Seguinte, hoje a noite, a gente vai fazer nosso roubo final, nosso último ato, o gran finale, tá ligado? Depois disso, a gente nunca mais vai fazer essas coisas de roubo e vamos viver como pessoas normais. Bem-vindos, cadetes. Essa é, provavelmente, a última vez que vou chamá-los assim. Afinal, essa é a série de um monte de formatura de vocês. Vocês que passaram os últimos dez anos treinando os duro em diversas áreas para se tornarem defensores excepcionais da paz intergaláctica. Quando a gente roubou aquela nave, vocês imaginavam que dez anos depois a gente estaria aqui tentando salvar o universo de monstros mutantes alienígenas? Que bosta, não tem sinal aqui. Você tá de brincadeira com a minha cara, né, meu irmão? Puts, já faz dez anos desde a última vez que eu entrei aqui. Caramba. Porra, Will, essa história aí é real mesmo? Ou é com o seu e do... e do Travis e do Ronan? Sim, é verdade. Eu contei essa história pelo menos umas sete vezes. É que a história com as mentiras de você é consideravelmente grande. Tchau, tchau, tchau.